As barreiras sanitárias foram montadas há duas semanas nas regiões de fronteira em Santa Catarina. A situação é de alerta por causa do foco de febre afetosa no Paraguai. Mas este trabalho de prevenção está comprometido, porque os profissionais que trabalham nestas barreiras podem entrar em greve, se não houver aumento de salário. Isso para nós seria praticamente uma paralisação do Estado todo. Porque a febre afetosa, que nós estamos há 10 anos garantindo o status de livre da febre afetosa, é o que nós estamos vendendo mercadoria para fora, o que nós estamos produzindo. Isso quebra todo o Estado de Santa Catarina, tanto na sua arrecadação mensal, anual, como quebra também os nossos produtores e as nossas indústrias do Estado de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina existem quatro sindicatos que representam mais de mil funcionários entre EPAGRE e SIDASC. Eles atuam diretamente no controle sanitário e no apoio técnico, nas barreiras sanitárias contra a febre afetosa aqui no Estado. A greve colocaria em risco a manutenção de status de área livre de febre afetosa sem vacinação, conquistado há mais de cinco anos. Hoje, o salário de R$ 8.500 é um valor expressivo. Não tem como nós deixarmos sem fiscalização. Nem que nós, produtores, tenhamos que ir para as fronteiras com a polícia e com alguém para defender o nosso Estado.